E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenem pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Ele falou pra começar, não era 4 nem 3, mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só a frente, o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu, quando a gente se jogou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu, quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de piqui-pum. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de piqui-pum. E assim que cê falou, te mando palma no cu. Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Passeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Brá, 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 brá. Cadê na sonora, aprende a passar a cabeça e me respeitar agora. Vamos, eu tô roteiro. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Esse beat já bate, que eu faço minha parte e a rima tá entregue. O seu boné é da Tony Hidfield, mas hoje eu te mato porque eu sou Thomas Shelby. Aí já ficou embaçado, até porque eu da plana e vendo o estilo do irmão Metralha. Eu falo só em Brick Bride, eu sou cabeleireiro, só que não sou pescoço que vai na bala. Só que você tá levado meu frital, você é cabeleireiro, demorou eu tô aqui. Meu sonho quando era bivete também era ser cabeleireiro, só que não deu certo. E a gente, eu sou MC, sabe como tudo funciona? Sona large de São Paulo, tudo aciona tudo. Você quer me falar no que você sei lá quem, mas eu não chego, mas você é assim conteúdo. Eu tenho conteúdo, eu deixo aqui esse beat drop, a WM pego, faz o flow aqui no hip hop. Você falou que você é barbeiro, você é barbeiro na rima e é barbeiro no toque. Pô, meu amigo, meu parceiro, eu vou fazer aquele véio improvisado. Pode vir pra boca, eu faço improvisação e eu choco o teu cabelo, então hoje eu tô inspirado. Então pera, louco, hoje é que você morre, você sabe o porquê que você batiu o meu espaço. Como você fala que eu não vou tocar a 9, solta uma F8 e vê o que eu faço. O que você está desagindo, não dá para o F8 e vê o F8 e vê o cuzão. Vamos solta aqui, ativar o Eri, só não é o seu telefone, não dá minha mão. O menor do Jota está andando com a botoca, está se achando o melhor da quebrada. Está passando, dando um salve, lá para as gatas. Tem tolip na voz do cabotou, nessa noupada. Deixa o que vem daqui. Eu tô em casa, o seu planeta é só resistrado. Bó, de costume, WM deixa o salve para elas. Salve para nada, demorou. Aí ele é o meu trutão, você sabe o porquê que eu não me garanto. Pode soltar o top da F8, eu não vou passar na lombada, quem é malandro passa no canto Você tá no canto, você tá no canto, você tá no canto, você tá no canto É, eu sou só, que eu vou a roupa de palco, eu passo o hip hop Que eu vou aqui, vai para a F8, senta, senta e vai gostar E que eu passa no canto, que eu causo espanto, por isso que o WM já anota Você passa no canto, eu tô na rua estreita, manda rocambole que eu sei que ele cafota Ok, 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 ei, sua mão fazendo minha improvisação Por isso eu tô trocando a rima aqui no instrumentão É que os moleque na bachada também é roda quebrada, deixa o baque nascer em seu madruguel Você fala que o zão cambole, ele vai na bota, só que meu trutão se brota, eu sou visto a casa Com certeza tu tá rocambole, é o seu tio, ele não vai te dar um soco, porque ele te leva em casa Você tá ligado, sentiu a sua visão, é a sua visão, o senhor desenrola Sabe o porquê que você é sua, ela me esposa, eu quero limpar a meia, eu sou a miota Mano, na moral eu não pago papo, é robocop, por isso que na verdade eu não sou a bolsa de madame, você falou que é o super choque, é ter na sua mente seu sistema empifane Aí meu mano, você vai passar vexame, você não entendeu porque você tá atrasado Você falou que a vida dele é por um fio, hoje você vai morrer pra esse fio desencapado Só que na verdade não me traça, que é que tá ligando a minha frente, mano Você nunca está joelho, nunca está semelho, você falou que o sistema empanho é malupeiro Mas só luta contra ele, caramba Tá ligado na batalha que o yoga manda pra Marte, você tá ligado, mano, que o yoga aqui te parte Você fala de sistema, não a luta não faz parte Por isso que eu sou um fio desencapado, meu mano, você sabe, eu vou te ensinar Aí não tem problema, eu vou lutar contra o sistema, mas pra lutar contra ele eu preciso me infiltrar Por isso que eu sou um soldado infiltrado, aí meu parceiro, eu vou dizer pra você Hoje você vai ver o sistema de fora pra dentro, sem eles nem olhar pra perceber Tá tranquilo, você tá eludido, que na batalha eu vou infinir, você tá perdido Infito no sistema, só defito na minha mente, que se entra na minha mente, claro, você tá fudido Tranquilo? Tá ligado que você decora, quer explodir o sistema por dentro, só que eu te mato de fora pra fora De fora pra fora, pensa-me que agora você nunca vai representar o underground Vai ter 7-5 e a fraude, se eu entrar dentro da sua mente, ela acessora o meu playground, caralho Por isso mesmo que você sabe que veste a carapuça Com você, são altos e baixos, seu brinquedo é de montanha-russa É pregado de tipo um lado do PC Jackson, se aqui você não entendeu o que tava acontecendo É pregado do PC Jackson, o tempo tá passando, você não tava na altura, você brincando e você morrendo, caralho Você tá ligado que aqui você tá fudido? Então entra no pregado, amigo, porque tu te matando, você sabe que é divertido É verdade, só que isso não é canela, cê sabe que a gente representa o grito da favela Eu, brincai com a morte, tanto eu brinca com a morte, eu perdi o medo dela Por isso que agora, mano, você esclarela, você não sabe bem porque você tem asma Enquanto a MC brinca de brincar com a morte, ele tem medo de entrar no tri-fantasma Tá tranquilo, Billy Mad, essa rima é tão clichê, não vai perceber Cê fala que brinca com a morte é tipo Billy Mad, como a rima é clichê, eu deixá-la pra você Então, só que você pega atenção, por isso que tá empolgado Cê tava brincando com a morte, ela segurou minha mãe e pediu pra dar do meu lado Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar Os cara falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado, porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco, vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou explicar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida Você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 que eu vou te batendo sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o braço tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida só tapa na cara da concorrência E aquelas palmas para mim, eu tô ligado tio Meu nível é hard, sabe trutar pra vocês essa tarde Eu sou tipo o Ravar, como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz parte de enredo, pra mimar eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte, aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou, cê tá ligado né parceiro cabala, cê tá errado Ela até falou que falhou lá na arte, mano eu vou explicar que a bola seca revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada, ô meu parceiro bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Ai sinceramente Mano eu vou te falar uma vida Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle você é só um zepagão Logo você quer me chamar de zepagão mano Você é um fudido Acho que cê tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Eu sempre penso na camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Cê sabe passou batido Mano tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei fome na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de jogar a fome lá na música Eu já espancava esse embe de fudido Como? Como foi isso? Explica que preço moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pedi-break Eles pedem rima e cê é pedi-break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra que eu te bloqueio lá na edição de trap? Edição de trap Mano cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Conta no folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçoo HD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo Rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto E aí se falou